Música Ora boas pessoal mais um Corridazinha Hoje temos aqui Nas corridas Que nome estranho não é pessoal É essa Acho que é tipo um circuito Tipo como é que eu vou explicar Vamos andar sempre 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 à volta Mesmo em como se fosse uma pista no decorrer Claro eu fui de morte e não é Seu mais rápido E pelo que viste hoje está cheio de gente Oh quase fui de moto Olha lá pessoal Uma carrada deles hoje Os promete Bora bora É já empinar Duas voltinhas Mais um vacuzinho Já aqui a bombar E boa Eu já estou a dar a vaca ao outro Temos que aproveitar aqui o vaco Vai vai isso Dá uma empinadela Apanha ao vaco Boa 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 E já curvar aqui Ah maluco Isso Vá Ah não conteste a minha frente Vai Preciso de vaco vá Deixa-me apanhar ao outro vaco Boa 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 e já empinar tem que passar por ti aí então Vai 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 Cinco ultrapassagens Novo recorde pessoal, não é? Mais! Ai 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 que eu não apanho o vácuo! Ai que eu não consegui apanhar o vácuo! Não! Sai daqui carro! Tô aqui a mais mesmo! O que a gente deixa a lixar com a gente? O que vai se lixar vai ficar para trás? Mais! Vai! Deixa-me apanhar o teu vácuo! Vou apanhar o vácuo! Olha isso! Quero o teu vácuo! Eu não vou ficar atrás de ti bem! Ai vou ficar atrás do carro! Foi fixe! Ah muito bacana! Fiquei em quarto só! Mas foi fixe! Gostei desta corrida! Andasse aqui a apanhar o vácuo! Parece muito bacana! Muito bacana! Uma corridazinha curta pessoal! Sei que vocês gostam de ver aquele skill test! Sim mas... Desta vez foi diferente! Uma corridazinha mais... Mais soft! Mas bom! Espero que tenham gostado! Não se esqueçam! Um likezinho! Comentário! Adicione aos favoritos! Se gostarem muito! Compartem com os vossos amigos! É tudo e... Fui! Fui!